E vem essa nova mulher de dentro de mim Com olhos felinhos felizes e mãos de cetim E venha sem medo das sombras que contam meu coração E ponha nos sonhos dos homens a sede voraz da paixão Que venha de dentro de mim ou de onde vier Com toda malícia e segredos que eu não souber Que tenha o rio das forças e mude com todas as forças Conquiste o direito de ser uma nova mulher Livre, livre, livre para o amor Quero ser assim, quero ser assim Senhora das minhas vontades e dona de mim Livre, livre, livre para o amor Quero ser assim, quero ser assim Senhora das minhas vontades e dona de mim Que venha de dentro de mim ou de onde vier Com toda malícia e segredos que eu não souber E tenha o rio das forças E lute com todas as forças Conquiste o direito de ser uma nova mulher Livre, livre, livre para o amor Quero ser assim, quero ser assim Senhora das minhas vontades e dona de mim Livre, livre, livre para o amor Quero ser assim, quero ser assim Senhora das minhas vontades e dona de mim Que venha de dentro de mim Que venha de dentro de mim Que venha de dentro de mim Ou de onde vier Que venha de dentro de mim 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 Obrigado.